E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem pra quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, é isso aí. E se você é novo por aqui, por favor, não deixe de subscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui todas as minhas redes sociais e vai ser um prazer estar mais próximo de todos vocês, beleza? Me segue lá no Instagram, subscreve aqui no canal, bora ter um contato aí mais próximo, vou responder todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, será um prazer. E bora crescer aqui o canal e ir lá no Instagram, beleza? Bora lá! Show galera! Hoje vou ensinar essa música que é muito pedida, essa música até o fim, dos Engenheiros do Havaí. Então depois da vinheta, bora ver como que toca a gaita dessa música. Bora lá, roda a vinheta! Show galera! Se você não conhece essa música, dá uma ouvida aí! Então ela é mais ou menos assim. E aí começa. Bacana, né? E bem tranquila de tocar. Essa música, ela está na tonalidade de Sol maior e estou utilizando uma gaita em Sol maior também, ou seja, o que nós vamos fazer aqui está em primeira posição, gaita no tom da música. Show! Então bora lá sem enrolação. Nós vamos começar lá no orifício 6 soprado. Então a gente vai fazer... Então depois do 6 a gente vai para o 5. E volta para o 6. 6, 5, 6... Vamos fazer isso duas vezes, tá? E aí a gente vai voltar para o 5 e ao invés de voltar para o 6, a gente vai lá para o menos 4. Então vai ser... E aí, ou você repete a nota duas vezes, ou se você já sabe fazer a técnica de bend, é só você continuar aspirando a nota 4, faz um bend e aí termina no menos 4 de novo. Beleza? Então vai ser... Beleza? Então essa parte. Para começar a outra parte que é a mesma coisa, a única diferença qual vai ser? Ao invés de você começar direto lá no 6 soprado, a gente vai soprar o 4 e glissar para o 6. Então fez. Então vai ser 4, 6, 6, 5, 6... Beleza? Só isso, galera. Então ela é bem tranquila, bem legal de tocar. Muita gente pede essa música, então vocês vão poder tocar na roda de viola, né? Lá no seu amigo, tá? Vai ser bem legal. Ou se fizer, uma apresentação com essa música também, tá bom? Então, essa mesma tablatura, se você quiser tocar em outra gaita, pode tocar também. Ah, meu amigo tá tocando essa música em Lá maior. Pega a gaita em Lá e faz a mesma coisa. Ah, tá tocando em Ré. Pega a gaita em Ré, faz a mesma coisa. Dó, pega a gaita em Dó, faz a mesma coisa, tá bom? Então, é a mesma tablatura. O som vai ser diferente porque você tá em outra tonalidade. Mas a tablatura, os orifícios que você vai ficar andando, são os mesmos. Então é a mesma coisa. Caso você queira o solo do meio, é só escrever aqui nos comentários que vai ser um prazer te ensinar esse solo do meio também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado por sua audiência, sua paciência. Não deixe de subscrever aqui no canal, beleza? Me seguir no Instagram. Um grande abraço pra vocês. Uma semana abençoada pra todos vocês. Até mais. Bora tocar. Bora estudar e bora tocar. Fui! Uou! Uou!